Música Como é importante meu Jesus Sentir que tu estás comigo Poder ouvir a tua voz A falar ao meiga no meu coração Meu servo não tem mais Não tem mais pois eu te escolhi Sei que é difícil Mas confia em mim Confia em mim E então tu verás o meu poder E então tu verás o meu poder Música Música Nunca engança o meu poder Música 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 Música